Comer é algo que, se tivermos sorte, fazemos todos os dias sem muita reflexão. A maioria de nós sabe muito pouco sobre o que estamos a comer. Descobrimos isto, sobretudo, quando ficamos doentes. Aliás, sabia que comer adequadamente é um direito? Sim, é o direito à alimentação adequada. Mas será que todas as pessoas têm acesso a este direito humano fundamental em Portugal? A resposta é não. Estima-se que cerca de 2 milhões de portugueses não têm hoje a possibilidade de fazer as refeições diárias necessárias e que mais de 5 milhões de pessoas estejam afetadas por alguma doença relacionada com a alimentação inadequada. Para mudar esta situação, é fundamental colocar a alimentação à mesa da discussão pública e construir políticas adequadas. Cada um de nós pode fazer a sua parte neste grande desafio. Saiba como atuar em atuar-acd.org e animar-dl.pt